Hoje é mais um dia importante aqui para o município de Irati. São importantes obras que vão ser inauguradas nesta data, como a nova praça municipal e outros investimentos que foram feitos aqui no município e a gente vai conferir a partir de agora. Estamos investindo sério para que a nossa população seja beneficiada. Hoje entregando várias obras, a qual tínhamos muitas outras para entregar para a nossa população que foram concretizadas durante o nosso mandato 2017-2020 e agora em 2021. Mas acredito que faremos um mandato melhor ainda do que outro mandato foi feito porque estamos buscando recursos nas esferas estaduais e federais aonde eles entram em encontro com o nosso município. A nossa população merece, o povo é um povo nesse trabalhador que merece o apoio da administração. Por isso, faremos de tudo e o possível para que todos sejam bem atendidos na melhor maneira possível. A Câmara é bem parceira com a administração. A gente como vereador escolhido pelo povo, eu acho que a gente tem que mais aprovar os projetos e ver esses momentos entregando obras, obras essenciais para o nosso município. Então, para nós como vereador e representando o povo é muito gratificante. Muito importante para todo o município de Irati, toda a população, essas obras que estão sendo inauguradas no dia de hoje. Nós temos aí a necessidade de tudo isso funcionando. O prédio do Cras, principalmente, que nós tínhamos uma necessidade muito grande. As ruas de asfalto, capela mortuária, que também era uma necessidade de muitos e muitos anos, um pedido da comunidade. Conseguimos entregar hoje, então, essas obras prontas. E mais importante aí, para todos nós, essa linda praça, onde as famílias aqui vão ter um ponto de encontro para poder participar dos eventos, trazer seus filhos para a praça, tomar o seu chimarão, conversar com seus amigos e até mesmo, quando recebem uma visita que vem de fora de outros municípios, com certeza é um espaço adequado também para se divertir, para descansar. Então, tudo isso é muito bom para o município de Irati. Estamos muito felizes no dia de hoje. E aí 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 E aí